Olá, Saulo Gomes, olá você, telespectador do programa Show do Bronca. A nossa equipe está aqui na sede da Prefeitura Municipal de Santa Inês, aqui no gabinete do Departamento de Trânsito com o diretor Aldoniro Muniz para falar sobre o caso dos mototaxistas. Isso mesmo, você que acompanhou outro dia aqui uma entrevista da nossa equipe com mototaxistas fazendo a cobrança sobre a questão do capacete, plotagem da moto e também da questão dos coletes. Converso agora com o diretor do Departamento de Trânsito, Aldoniro Muniz, justamente para falar sobre esse caso. Explica para a gente aí como é que vai ser essa questão sobre capacetes, porque os mototaxistas relatam que foram orientados que assim que tivesse com o alvará de licenciamento e com as placas vermelhas, já poderiam procurar a Prefeitura e juntamente ao DETRAN que seriam enviados os capacetes. Fala para a gente desse assunto aí. Primeiro nós queremos agradecer os mototaxistas que hoje estão legalizados no município de Santanês e aqueles que continuam procurando o departamento para legalizar as suas motos. Nós parabenizamos esses mototaxistas que vão ser chamados mototaxistas legais do município de Santanês. E eu só quero um pouquinho de paciência dele, mas eu acredito que todo entre esse mês e o mês de julho nós estamos fazendo a entrega dos 500 coletes prometidos pela Prefeitura Municipal de Santanês e 200 capacetes doados pela nona SIDETRAN de Santanês. Eu acredito que o mar está dado, entendeu? Nós estamos entregando para eles, vamos fazer a entrega no ginásio João Cambim para todos aqueles que tiveram legalizado. Começando do primeiro ao décimo oitavo, ao décimo nono, para que a gente possa fazer a entrega para eles desses capacetes e dos coletes que têm os nomes mototax legais do município de Santanês. Diretor, é até importante frisar que na questão da legalização dos mototaxistas mototaxistas, quem ganha com isso é a população, que ganha mais segurança, porque a gente observa que, principalmente em grandes eventos realizados aqui na cidade, alguns criminosos se desfaçam de mototaxistas para cometerem crimes. Isso aí é uma questão da segurança que vai ajudar ainda mais, né? Eu acredito que sim, porque o mototaxi, a profissão hoje de mototaxi é uma profissão legalizada no município de Santanês. Então o próprio mototaxi, ele vai ser fiscal dele mesmo, olhando que tem um pirata rodando, entendeu? E fazer a denúncia para o Ministério Público, para o Departamento Municipal e para a Polícia Militar. Tirar essas pessoas de circulação que estão atrapalhando o trabalho daqueles que fizeram tudo para se legalizar como mototaxi legal de Santanês. Outro caso que a gente queria fazer é essa pergunta que está no ar. Ainda está aberto inscrições para fazer todo esse procedimento de se cadastrar para ser um mototaxi legalizado? Quais são os procedimentos e qual é o procedimento a ser feito? Ou não tem mais vaga? Não, eu acredito, porque nós estamos só aguardando o recebimento dos coletes, dos mototaxi, dos capacetes, para que a gente possa entregar. No momento que nós entregarmos, já está fechada as inscrições, mas no momento ainda continua. O departamento está de portas abertas esperando aquele mototaxi que ainda não fez a sua legalização. Agora, você que está acompanhando a nossa programação, aqui está a versão do diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Aldoniro Muniz, assim como a nossa equipe do Show do Bronca, deixamos o espaço aberto para que ele pudesse se retratar à população de Santanês e, mais preciso, à classe dos mototaxistas. Parabéns ao secretário pelo trabalho, parabéns aos mototaxistas pela atitude também. A nossa equipe continua sempre em busca das informações, estaremos de olho nessa situação.